É o favela de rua, respeita a porra Tudo, tudo começou em 2010 É o cara do face, toda a varte skate Era fissurado no Timar e Charlie Brown Colava a construção na quebrada Louco quaze, hoje vários morreu Outros viram crente, outro graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga é na dispara R.V. divulgações Esse sim é diferente Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma DJ GM Periferico R.V. divulgações R.V. divulgações A bomba dos paredores Tudo tudo começou em 2013 Época do Face Andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Louco Quaze Hoje vários morreu Outros viram crente Eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar de espada Pai Ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez o homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM Periferico R.P. O Destruidor dos Paredões R.P. Divulgações R.P. Divulgações A Bomba dos Paredões Aquele sonho que era de moleque De ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da zona leste Iluminado pela luz do sol Mas até a luz da noite eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho Sem ferir ninguém Eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau R.P. Divulgações E esse sim é diferente Canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Aquele sonho que era de moleque De ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da zona leste Iluminado pela luz do sol Mas até a luz da noite eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho Sem ferir ninguém Eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Rolo de joelho, mano, e agradeço Rolo no espelho Após o vendaval Tudo normal É Sempre mantive a fé R.P. Divulgações Canta quebrada E esse sim é diferente Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada Canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta que canta Foi canta que canta Foi canta que canta Tanta que canta Foi canta que canta R.P. O destruidor dos barranóis Eu vou chutar no balde E o DJ chega e me tá comigo Sempre tá comigo Chutando, chutando, chutando Parde no feriadão Vou de nave zero descendo da ladeira Pato é que no pulso me deixou boizão E aquela cravechada fecho de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do buzão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro Cogné Tô na luta assim Nada cai do céu Só chuva, neguinho Tanto que lutei Deus olha pra mim Abri o horizonte Pra mim ser assim Fui pro Cogné Tô na luta assim Nada cai do céu Só chuva, neguinho Tanto que lutei Deus olha pra mim Abri o horizonte Pra mim ser assim DJ GF Com o melhor de São Paulo É IP divulgações E esse sim é diferente Chutando parte no feriadão Vou de nave zero descendo da ladeira Pato é que no pulso me deixou boizão E aquela cravechada fecho de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do buzão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro Cogné Tô na luta assim Nada cai do céu Só chuva, neguinho Tanto que lutei Deus olha pra mim Abri o horizonte Pra mim ser assim Fui pro Cogné Tô na luta assim Nada cai do céu Só chuva, neguinho Tanto que lutei Deus olha pra mim Abri o horizonte Pra mim ser assim DJ GM O melhor de São Paulo, né? Diretamente é Resposta da faca RP O Destruidor dos Paredores E aí, DJ GM Se acha melhor? É o Favela de Rua Diretamente é Resposta da faca Compramos a CBR pra descer pra praia Engate tá minha vovul, tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Molhando as minhas palavras com o Hennessy Fim do ano, acapulco Meu motivo pra comemorar Riviera, quase luxo É com a agenda que eu vou revoar Areia branquinha, capela e morena Combina Skank com whisky, a mistura é perfeita Mó brisa Combina Mó brisa Combina Ah, hoje eu me jogo no ar De caso eu me afoga Vou ligar na morena pra vir me salvar Ah, hoje eu me jogo no ar De caso eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fumeteiro louco pra chapa me salva também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fumeteiro louco pra preta me salva também R.P. Divulgações R.P. Divulgações R.P. Divulgações A bomba dos paredores R.P. Divulgações R.P. Divulgações R.P. Divulgações R.P. Divulgações E esse sim é diferente Comprei uma CBR pra descer pra praia R.P. Divulgações R.P. Divulgações R.P. Divulgações Fumando coisa boa que eu não fumo banha Molhando minhas palavras com o Renesci Fim do ano Acapulco Mil motivos pra comemorar Riviera Quaste luxa Brecajeda que eu vou revoar Areia branquinha com a pele morena Combina Skunk com whisky A mistura perfeita Com a brisa Yeah Combina Ah Com a brisa Yeah Combina Hoje eu me jogo no ar Se caso eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Hoje eu me jogo no mar Se caso eu me afogar Dou um salve na morena pra vir me salvar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Vou meter um louco pra preta me salvar também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Vou meter um louco pra ruiva me salvar também R.P. O Destruidor dos Paredões Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita coitada Joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É bandido roubando bandido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiras Então basta viver Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pelo dia de vida Peço que me ore Que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pelos dias de vida Peço que me ore Que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM É o Mandrake Mandrake na voz É o GM No beat E placa no Brasil RP divulgações Esse sim é diferente RP divulgações A bomba dos paredóis Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi marinha que me deu a mão Eita coitada Joelho ralado Tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou Tem bandido roubaram bandido Que o ladrão que virou pastor Louca vida Vida, vida louca Custo caro pra prender Um brinde aos maloqueiras Então basta viver Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde E a família Obrigado Deus Pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me ria Obrigado Deus Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde Mude a família, obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Diferente R.P. O Destruidor dos Palenóis Adidas no pé, hoje o tempo é rei, os que deu migué Já virou freguês, não sai do meu pé, espera a tua vez Foi com o meu suor, que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias, foi quatro de ponta Cadê as novinha, cadê os que soma? Me mandaram maço, uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs grita mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs grita mais alto Quer falar de mim? R.P. Divulgações Fala, 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 fala A bomba dos Palenóis Fala, 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 fala R.P. Um instrumento dos Palenóis Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala É o DJ Timarque E a mandraque, mandraque na voz Adidas no pé Hoje o tempo é rei Os que deu migué Já virou freguês Não sai do meu pé Espera a tua vez Foi com o meu suor Que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias Foi quatro de ponta Cadê as novinha? Cadê os que somam? Me mandaram um maço Uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam E me vejam com o olho gordo R.P. O Destruidor dos Palenóis Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido Em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs Gritam mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido Em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs Gritam mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, fala, fala É o favelã de rua Respeita a porra Respeita a porra E esse sim é diferente Carolina do céu Ninguém dava nada Pensa a mina Hoje os malandros tiram o chapéu Usou sua potência feminina Soltou seu cabelo rapunzel Foi no corre Investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone 12 Faz pose, carão Faz pose, carão Faz pose, carão Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais R.P. Divulgações R.P. Divulgações A bomba dos paredores R.P. O destruidor dos paredores Fez o céu Fez o corre Investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone 12 Faz pose, carão 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 Faz poses, carão Faz pose, carão Faz pose, carão Faz pose, carões Respeita a porra, respeita a porra